Fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, o meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo